Foi para discutir a segurança pública na vizinha cidade de Timon a reunião com associações de moradores, autoridades, empresários o prefeito Luciano Leitoa, o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão coronel Marco Antônio Alves e o secretário de Segurança Pública do vizinho estado, Jefferson Mila Portela, realizaram uma reunião de trabalho O prefeito de Timon, Luciano Leitoa, destacou os esforços que a prefeitura está realizando com recursos próprios, como a implantação do sistema de monitoração, através de 21 câmeras, além da recente aquisição de 10 motocicletas, que serão doadas à Polícia Militar, através de parcerias A gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a questão da segurança pública, e uma coisa que eu não poderia deixar de relatar é que a última vez que veio algum secretário de segurança pública para fazer um debate no molde que está sendo feito aqui foi na época ainda do governador Jackson Lago, ou seja, enquanto eu estou o prefeito da cidade de Timon é a primeira vez que vem solicitamos para o secretário de segurança uma audiência tão importante quanto essa O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão destacou a importância de parcerias entre a Secretaria Estadual, a Polícia Militar do Maranhão e também os municípios no combate à criminalidade Não tenho dúvida que com a parceria do município de Timon nós vamos conseguir dar uma resposta e uma resposta boa porque sem a parceria, sem a conjugação de esforços nós não vamos conseguir alcançar entendemos dessa forma, investimentos estão sendo feitos O governo Flávio Dino anunciou no primeiro ato de posse o chamamento de mil candidatos que haviam sido aprovados no concurso para o curso de soldado e consolidou isso O secretário de segurança, Jefferson Mille Portela, destacou a colaboração dos municípios como Timon e também da capital e do estado como parceiro importante para a estratégia da segurança pública maranhense O entendimento que temos no governo do estado com o comando do governador Flávio Dino é que a política de proximidade com todos os municípios partindo da capital ao município mais distante é importante que sejam estabelecidas parcerias para enfrentar os problemas sociais juntando a força das gestões para interferências concretas e eficientes O secretário de segurança pública do Maranhão, Jefferson Miller Rocha, destacou a importância da cooperação entre as polícias do Piauí e do Maranhão Destacou na oportunidade que um bandido de alta periculosidade que perturbava a sociedade piauiense, maranhense e paraense foi morto pela polícia do Maranhão E será mais um a ficar fora de combate e a deixar de preocupar a polícia dos três estados Esse cidadão incomodava o fazendo assalto na modalidade chamada cangaço Mas a polícia civil do Maranhão, sabendo do trânsito dele, vindo do Pará junto com o Marginal de São Paulo Fez uma intervenção firme, três do bando tombaram e os outros estão em rota de fuga mas também serão presos Obrigado